A atividade russa próxima ao espaço aéreo europeu da OTAN aumentou em 70% nos últimos anos e a Aliança detectou caças russos que em alguns casos põem de maneira agressiva e perigosa muito próximos de seus aviões e embarcações. Segundo explicou o responsável pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas da OTAN, em um encontro com a imprensa internacional, há uma mensagem por trás dos últimos incidentes protagonizados por estes aviões, já que a Rússia nunca faz nada sem motivos. A OTAN mantém a calma diante das provocações e acredita que se trata de uma tentativa russa de reivindicar seu papel como potência nas águas internacionais. O exemplo mais recente do que a OTAN classifica como ações perigosas aconteceu no dia 13 de abril, quando dois caças russos fizeram vários voos rasantes sobre um destroyer da marinha americana que estava em águas internacionais do mar báltico.